E aí, galerinha do ToysBR? Cadê o Rodrigo? Rodrigo, o que que a gente tem aqui hoje? Minions! Minions! Olha só, nós vamos brincar com as massinhas do Minions! Minions! Olha, é o Play-Doh dos Minions! Ai, que legal! Olha quantos Minions a gente tem aqui! Minions! Ele tem um violão! Ele tem um violão! E olha esse aqui, que bonitinho! É! Esse é grande! É, esse é grande! Você tá tocando o olho dele! É o olho dele! Não, sem beijo! Não, sem beijo, Minions! Olha só, vamos pegar com as massinhas! Aqui, colou! Peraí, 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 peraí! Me dá um soquinho aqui? Sim! Olha, que legal! Ai, olha o fotinho! É a carinha deles, olha! Olá! O quê? Olha, tem azul... Azul... Laranja, muito bem! E olha só, aqui tem uns rolinhos... Que servem como uns carimbinhos, olha que legal! Ai, dá pra encaixar a massinha aqui em cima, ó! Aqui, ó! Olha que legal! Vamos brincar? Ó! Eu vou te mostrar como que faz, tá? É, o que é uma táquia? Um rodeiro... Um rodeiro... Um rodeiro... Um rodeiro... Ó, é assim, ó! Olha só, Rodrigo! A gente vai abrir um rolinho bem aqui, uma tira... Olha, Rô! Olha aqui, que legal, ó! A gente faz assim, ó! Vai! Me ajuda! Ó, rola pra lá, rola pra lá! Ai, peraí, 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 que enroscou! Ui, ui, ui! Ah! Banana! Banana! Os minhãos adoram banana! Olha só, Rô! Olha só! Esse daqui, ó, raio congelante... Sim! Um cupcake... Banana! Banana! E o bigode dos minhios! E aqui? Esse aqui era o raio congelante, que ia começar de novo! Mamãe, eu quero ir de novo na loja! Você quer de novo? É! Ah, quase não tem mais massinha aí, tá quase tudo aqui, ó! Ó, vamos fazer com essa daqui de novo, ó! É! Vamos fazer mais uma vez? É! Vamos pôr aqui no botinho? Não, não precisa! Ó, eu vou abrir de novo e você vai passar esse daqui, segura aí! É! Vou abrir pra você... Vem, Rô! Achei! Tem que ser um pouquinho mais forte, ó! Mais forte! Ó! Uau! Uau! Olha, um bigode, o raio congelante, a banana e um cupcake! E um cupcake! Vamos fazer o azul agora? Raio! É! Aí o azul a gente vai fazer com esse daqui, ó! É! Você tirou! Você tirou o bigode dele! Olha só! O bigode dele, ó! Vou colocar aqui no potinho, ó! Ho, 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 ho! O bigode! Ho, ho! E agora, vamos abrir a azul? Vamos! Vamos colocar essa daqui aqui! Aqui! E olha só! Nós vamos abrir a azul... Aqui, Rodrigo, ó! Essa aqui primeiro! Ó, agora a gente tem que passar esse aqui, ó! Olha só! Olha só! Que legal, Rodrigo! Aqui, ó! A gente tem o símbolo deles, ó! O escudo! Aqui a gente tem... A sirene! E aqui... O giroflex! Olha só! Esse daqui é do Minion Bombeiro! Olha que legal! Olha aqui, Rodrigo! É... Olha a sirene! Eu vou fazer mais uma! Posso fazer mais uma? Hum? Posso? Vou fazer aqui, ó! Aqui! Olha aqui! Ah! Quebrou! Vou fazer mais! Vou fazer mais, então, hein! Vou fazer mais uma! Olha aqui! Pega essa sirene aí! De novo! De novo! De novo! De novo! De novo! Olha só! Vou colocar a sirene na mão desse Minion aqui, ó! Minion vai segurar a sirene! Nossa! Tá meio deformada essa sirene dele! Eu vou colocar um giroflex na cabeça dele! Não cabe nele! Não? Não! Ah! Mas peraí que vai caber! Eu vou colocar um giroflex na cabeça dele! Olha só! Não! O quê? Eu coloco! Então coloca! Aqui? Pode ser! Coloquei! Ó! A gente pode colocar aqui, ó! Não é assim! É assim! Não é assim! Isso! Tá parecendo um chapéuzinho! Parece que ele tá dançando de chapéu! Não parece? Agora faz! 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 Vou fazer! Vou fazer! O que é isso? Esse daqui? É o escudinho deles! É um símbolo! Onde eu ponho? Coloca na mão dele! Aqui, ó! Na cabeça? Na mão! Oh! Isso! Assim, ó! Ah! Assim! Isso! Coloquei! Muito bem! Eu preciso de novo! De novo! Agora eu vou fazer! Aqui na minha cabeça! Isso! Ah! Caiu! Caiu! Eu vou fazer pra colocar na cabeça dos outros também! Eita! Eita, Lele! Não! É assim! Olha aqui! É assim! Opa! Isso aqui não ficou muito legal! Legal! Ficou assim! Ficou? Ficou bom? Ficou bom! Vou fazer mais um! Olha só! Olha aqui! A gente pode colar dos dois lados! E eu vou colocar na cabeça deste daqui, ó! É! E eu vou colocar... Neste caso! Não! Não! Ah! Caiu! Caiu! Quantos Minions! Ah! Mas ele tá caído! Ele luta! Ele vai lutar! Ele vai lutar! É! Eu nunca vi um Minion lutar! Eu sou igualzinho, Rora! Ah! E o olho deles é igualzinho! É mesmo! Ele não tem dois olhos! Ele não tem dois olhos? Não! Ah! E você? Eu tenho! Olha aqui! Eu não tenho dois olhos! Você tem dois olhinhos! E você? Eu também tenho! Olha aqui meus olhos! É! Eu tenho um cabelo! Olha o cabelinho dele! Não tá funcionando! Não tá! Ele era um radinho! Aqui! Ah! Grudou massinha no pé dele, é! Ele tá pisando em tudo! Seu Minion! Seu Minion! Olha aqui o que ele tá fazendo! Para! Minion! 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 Já caiu! 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 Mãe! Eu olho o que eu quero! Onde esse Minion vai? Seu Minion! Ei, seu Minion! O que é isso que esse Minion tá fazendo? Ele tá pulando na cabeça do outro Minion! Minion! É isso mesmo? Hein? Então, amiguinhos! Se vocês gostaram do nosso vídeo, cliquem em gostei! E se inscrevam no nosso canal! Beijos e até mais! Tchau! Tchau! Tchau, Minion! Tchau, Minion! Tchau, Minion! Tchau!